Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo fico feito tonto Só te procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela E vai, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela E vai, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar O hein! Legenda Adriana Zanotto